Nossa deus! Cuidado Lúcia! Nossa! Sujou meu pé de terra! Ficou legal demais! O osso do de areque manda! Olá amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo! Estamos fazendo super legal! Não é verdade Lucas? Olha nosso carro super legal! Amiguinhos nós fizemos um carrinho aqui! Tentamos imitar o carrinho Hot Wheels! Olha o nosso papelão né Lucas? Igual o carrinho de arrancada! Eu estou com a casa do Pikachu! Ah é? A Pikachu! O Pikachu aqui! Lucas o que é isso que está na sua mão? Amiguinhos olha o que está na mão do Lucas! Isso é um controle! Será que esse carrinho anda Lucas? Vai dar choque no papai! Eu estou sendo controlado agora amiguinhos! Para esse controle! Para Lucas! Dá choque demais! Para Lucas! Faz eu parar! Deixa eu ir! Deixa eu fazer! Amiguinhos esse controle aqui... Será que é para o nosso carrinho ou é para controlar alguém? Assim ó! Andando! Parado! Agachado! Em pé! Estátua! Amiguinhos mas será para que serve esse controle? Se não tem carrinho aqui! Vamos ver! Corre! Sim! Ih! Foi bom! Volta! 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 Vamos ver para que serve esse controle! Olha o nosso carrinho! Vamos mostrar o nosso carrinho Lucas! Eu mais o Lucas! Olha o carrinho que nós tentamos imitar! Vamos matar o carrinho! Amiguinhos! Esse é o nosso carrinho Hot Wheels! Mostra para os amiguinhos Lucas! Que nós trouxemos! Nós tentamos imitar esse carrinho aí! Mas é claro que nós não conseguimos chegar na réplica perfeita! Não é verdade Lucas? É! Ele é da caveira! Olha uma caveira! Isso! Tem uma caveira! Eu acho que é Red Hot que chama esse carrinho! Tem um pequeno folk e uma caveira! Isso! Esse carrinho se chama Red Hot! Olha aí amiguinhos! Será que tem algum amiguinhos aí que tem desse carrinho na sua coleção? Olha que filé! É! Ele é muito legal! Deixa no comentário! Deixa no comentário aí para nós lermos! Porque nós lemos amiguinhos todos os comentários que vocês comentam! Verdade! Nós queremos saber! Agora olha a nossa réplica! Vamos ver! Com rodinha feita de papelão! Né Lucas? E tem um negócio aqui! Isso! E pega no fogo aqui! Isso! Esse é da antena! Olha a frente do nosso carrinho olha! Olha a cara de bravo que ele tem! Olha a rodinha! Vamos ver de lado! Olha os rodão dele mamãe olha! Olha! O papai colocou aqui é... Vrido! Vrido preto né Lucas? E você bater no vrido aí... Aí a mãozinha é... Corta né? É! Aí Lucas vamos ver se ele funciona né? Amiguinhos nós vamos fazer o teste sim! O nosso carrinho de papelão ele funciona no controle! Não é verdade Lucas? Aí M15! Aí vamos pecar! É... É um... É dois... É três... É quatro... Cinco... É oito... É nove... Dez! O que é isso? Vamos pecar! Desse carrinho colocar aqui três! Nossa! Será que vai caber? Vamos ver! Ah não! Mas nós temos... Vamos ver se ele anda primeiro né mamãe? Isso mesmo! Vamos ver se ele anda! Vai Lu! Ele anda! Vai Lu! Vai pra mim! Uuuuh! Calma carrinho! Fica um filet de voz! Deixa eu virar pra cá! O motor dele é muito fraquinho! Vai Lu! Vai carrinho! Vai carrinho! Vem! Vem! Segura! Vai! Vira ele! Vira no controle! Vai! Ele... Oh! Você derrapou! Nossa! Que que é isso? Vira pra cá! De novo! Vai! Oh! Oh! Uh! Oh Luque! Traz ele cá! Traz cá o controle! Traz cá! Não aperta não! Vamos ver aqui! Espera aí! Vamos ver se ele derrapa! Vem cá! Me dá aqui! Vamos ver se ele derrapa amiguinho! Ih! Tá fraco! Tá fraco! O que que tá acontecendo no carrinho? Vamos ver agora! Vai lá carrinho! Uh! Tá fraco! Tá fraco! Tá fraco! Oh pai! Pai fraco! Oh Lucas! Vamos colocar os dinossauros aqui mamãe! Vamos ver os nossos dinossauros! Coloca aqui Lu! Vamos colocar esse aqui! Esse daí não fica em pé! Ele tá com o pé torto! Ih! Vamos ver! Esse aqui não é dinossauro não! Esse é um dragão! Ah é! Vamos colocar ele aqui! Deixa ele ali! Espera! Coloca aqui! Ai que... Deixa aqui pra eu não ver! Ui! O carrinho! Eu te assustei! Ai carrinho! Ficou na pedra! E tem um! Ficou legal demais o nosso carrinho! Olha que legal! Ficou! Então a mamãe colocou um... Ai Lu! Um carinho! O que ele faz só? Apertei esse botão! O Lucas eu comprei esse brinquedinho pra ele! Ele tava bem novinho! Vamos ver lá! Ui! Falou! Oh! Sai até derrapada no pneu sem uma mãe! Eu vi! Os amiguinhos que gostou deixa o seu joinha aí ó! Ó! Onde você vai carrinho? Onde você vai carrinho? Ele tá querendo ir pra floresta! Tem uma gominha aqui? Tem! Ah é a gominha da mamãe! Olha lá! Vamos lá Lucas! Tá agora? Olha carrinho! Nossa! Olha aqui! Nossa! Olha Lucas! Não pode passar! Tem pedra! Tem pedra! Dá um chutinho nele! Ó! Tchuuu! Tchuuu! Vai! Então! Talvez você saiba controlar melhor do que o papai! Agora ele vai tupelar no... Daqui! Nesse daqui! Vai vai! Pode colocar aí! Vai vai! Faz ele! Agora ele vai tupelar lá! Vai! Vai carrinho! Ah! Ih! Passa fora! Pelo Tinosauros! Tá agarrando as pedras! Vai! Vai agora! Tá fraco! Ó! Ó! Calma a rodinha! Vai vai! Nossa! Nossa! Até sujou meu peito de poeira! Uhuuu! Uhuuu! Pegou velocidade! Pegou! Pegou! Trás pra cá! Trás pra cá! Ele até rastou assim! Tá rastou? Eu gosto que eu parei! Vai! Ele até andou! Vai acelera! Você lembra pra ver! Vamos colocar os dinossauros dentro dele? Vai! Vamos ver! Será que vai conseguir? Vamos ver! Aqui ó! Vamos colocar esse passarinho amarelo! E esse dinossauro! Esse aqui! Será que ele vai aguentar? Ih! Vai caber tudo não! Não vai aguentar! Não! Esse daqui não! Esse é... Vai! Vai Lucas! Será que vai aguentar? Vai! Ah! Ele foi! Ah! Caiu! Caiu! Caiu Lucas! Ah! Tropeou a árvore! Esse carrinho ele é muito... Olha aqui! Olha que a rodinha de gira amiguinho! Nossa Deus! Cuidado Lucas! Olha lá! Até fo... Nossa! Sujou meu pé de terra! Ficou legal demais! Tchup! 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 Vem cá pegar o que caiu! E o da Hot Wheels continua assim ó! É! Deixa ele passar em cima da pedra! Vamos aí! Vai pra cá! Deixa eu dar uma ajudinha vai! Acelera ele Lucas! Vem cá pegar ele! Acelera ele! Cuidado Lucas! Opa! Olha essa rodinha potente! Nossa! Olha! É 1! É 2! É 3! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ele tropeou o dinossauro aqui ó! Olha! Pera! Pera! é o passageiro o carro maluco vai pra floresta amiguinho ficou legal o motor é um é dois é três bateu muito rápido se ele é potente agora esse bichinho vai pode ir vai pode ir o o santo de areia que manda vai o que força vou mandar a areia no seu lugar a força da rodinha vai demais esse carro foi embora vou embora o carro da pedra vai vai tenta virar ele muito legal de papel deixa o seu joinha vai de novo vai de novo pra daqui pra lá vamos ver daqui pra lá amiguinhos a potência do carrinho vamos ver um dois três e vamos com a luca acelera 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 bateu bateu ele ficou com a cara de fusca ficou mesmo vai vai e sozinho agora amiguinhos nós já vamos ficando por aqui e esse foi o vídeo de hoje e você que gostou na verdade lucas se inscreva no canal e deixe o seu joinha isso aí amiguinho fiquem todos na presença de jesus e ainda você que não é inscrito se inscreva amiguinho e nos acompanha na onde mamãe nos sigam lá no instagram que é canal do lucas vasconcelos isso mesmo amiguinho vamos dar um tchau para os amiguinhos amiguinhos fiquem todos com deus e até a próxima tchau pra vocês vocês se esqueçam de te falar legal, legal, legal brincar de carrinho é super legal eu tô controlado legal, legal, legal brincar de carrinho é legal tchau amiguinho tchau galerinha 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 tchau galerinha